mas é pra fora tudo isso aqui não é que ele é um daqueles é pra ele, é o melhor nada disso aqui ele quer mas ele quer ver o nosso esforço e dedicação e nada é de qualquer maneira tem que ser o teu melhor pra Jesus pra que ele venha receber e que ele te abençoar também amém? você quer te chamar, mandar de uma festa roubando o louvor da arca no nome do Senhor Jesus vem, Jesus vem, Jesus palmas pra Jesus de nós glória a Deus, aleluia vamos glorificar e adorar nosso Deus, o melhor, amém? glória a Deus ae não tem como cortar agora não vem como cortar não vem como cortar não vem como cortar Porque eu sempre estou de fé Eu peço a boca por essa conversa Com Daniel Sobre o ardeiro que eu sou E onde está eu venho estou E onde está eu venho estou E onde está eu venho estou E onde está eu venho está de volta Sente com fé, com verdade Eu voltarei o porsoador Que ele acende a minha alma Que o mundo tenha de vencer E o exercício do coração Sente aí, não tem de ver Sobre aquele que eu canje o sol Que a ameaça também deixou Quando te tirei a luz do céu E te pedi pra te mostrar Sente com fé, com fé, com fé, com fé Com fé, com fé, com fé, com fé E o amor, como o eterno Onde a cor Todo eu é quem E onde eu sou E onde eu já também estou Não tem de ver A luz do céu E te pedi pra te mostrar Sente com fé, com fé, com fé Com fé, com fé, com fé O teu aberto Ele vem pra mim A perfeição A perfeição Vou por mim Mas foi fiel Até o fim Sente com fé, com fé, com fé Eu vou por mim Eu gostarei Com o amor Eu gostarei Com fé, com fé Eu gostarei Com fé, com fé, com fé E onde eu sou Eu gostarei Que vem da casa E meu pai Sou eu a quem E onde eu sou É onde eu já também estou Eu gostarei E onde eu sou E onde eu sou E onde eu gostarei A luz do céu Ele pedi Pra te mostrar Sente com fé, com fé E com fé Eu gostarei Com fé E onde eu gostarei E onde eu gostarei Glória a Deus, aleluia. Mão do avô, que pode preparar a minha bênção para eu estar entrando? Amém? Tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando eu der o sinal, você solta, tá? Glória a Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL